Música Fala galera, beeeleza, aqui do The Tank, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui de volta para mais um episódio de CSGO, de Silver e a Global Elite galera Seguinte, estamos aqui de volta para o Case Simulator Eu sei que muita gente não gosta desse jogo, mas como tem gente que gosta também galera Seguinte, eu coloco uma meta nos vídeos, e se essa meta for batida, eu continuo a série, beleza? Seguinte galera, no episódio de hoje a gente vai estar, a gente não vai estar abrindo caixas Na verdade, a gente vai abrir algumas caixinhas Mas galera, no episódio de hoje, vou mostrar para vocês como é que você ganha essas armas vermelhas Menos as facas, as facas também Como é que você ganha facas, armas E dessas rosas também Qualquer tipo de arma Pagando Aqui no jogo Eu descobri o jeito Eu já estou no Gold Nova 2 E eu tenho essas armas aqui Essa daqui Essa aí no 4A Vários tipos de arma galera Será que foi eu que ganhei? Mas galera, eu vou mostrar para vocês no episódio de hoje Para que servem esses cristalzinhos Beleza? Seguinte, você vai vir aqui no último negocinho Que vai estar assim ó No cassino, vai estar assim Aí você vem no shopping Vai ter essas caixinhas normal Você vai apertando nelas E vai vendo qual tipo de arma vende Tá vendendo, viu galera? E esse Esse negocinho aqui embaixo É o que você tem Se você apertar em cima da arma Vai mostrar vários preços Dela Factor New E essas coisas, beleza? E galera, seguinte E você pode estar Se você não tem Ó galera Para poder ganhar essas facas Por exemplo, está no Global Elite Seguinte Se você não tiver Nenhuma Nenhum cristal Você faz o seguinte Você pode vir em cassino Aperta aqui Não, aqui não Aqui não galera Aqui é Aqui em roleta E começa a apostar Você, como é que eu Você aposta? Você coloca mais Aperta No número que você quer Um número Ou você aperta aqui em cima mesmo E coloca Um número Eu vou colocar tipo 10 Vou apostar 10 G Ou 10 cristais Que vai cair No Senhor Vermelho Aí você aperta em Spin E se você ganhar Bora ver se a gente ganha É, caiu no preto galera Então você perde Fica com menos 10 Beleza E tem outro jeito Galera Que se você Não gostar da roleta Que você pode estar perdendo muito Você pode estar Fazendo o seguinte Você pode estar Pegando suas armas Que você não gosta Opa Isso aqui no caso não dá E vendendo Só apertar em cima da arma E apertar nesse verdinho Beleza E vende E ganha o dinheirinho Só que no caso Aqui é muito barato Vendeu aqui Aí Já ganha de 3 Ou ainda 5 Se você for vender Uma rosa Vou vender uma roxa aqui 8 Tá vendo galera Aí você vai fazendo assim Até ganhar um bom dinheiro Um bom Uma boa quantidade 300 De Negocinho aqui E Caso eu não gostei Dessa daqui Mano Acho que eu vou vender Não Vou ficar com essa aqui mesmo Porque é barato Eu tenho duas dessa daqui Então eu vou vender Essa daqui mesmo Seguinte galera Então Acho que vocês entenderam Depois eu vou mostrar Como é que serve Esse negócio aqui Se você não entende E no Aí você vê no shopping Galera E aperta em uma caixa Ou o que você quiser No caso eu vou querer Essa Ice Mog Aqui tem Dragon Lore Só que é o seguinte Como ela é rara De comprar De ganhar Você Não vai poder Comprar ela Eu acho que Precisa Do drop Dela mesmo Você vai ter que Conseguir ela Aqui mesmo Galera E vocês não sabem Onde é que Dropa A Dragon Lore É aqui Na Cobblestone Aqui A Alp Dragon Lore Então No caso aqui Eu vou procurar Uma da hora Pra mim tá Pegando Aquela Aqui A Ace Mog Eu vou comprar Até um preço Baratinho Eu vou mostrar Pra vocês aqui No inventário Que eu não tenho Ela Ela é de que cor Vermelha Eu acho Ela é vermelha Aqui Presta atenção Esse negócio Na sua tela De XP Esse aqui Eu não sei Ler em inglês Galera Mas são 250 de XP Como é que faz Pra poder Comprar de novo Você vem aqui E fica abrindo Caixinhas 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 Até Até Você conseguir Tá Voltando a abrir Ó Ganhei essa UMP Aí Aqui 245 de XP Entendeu galera Ó Então Agora Aqui Esse imóvel Galera Ó Que eu comprei Ela tá aqui E É isso Se vocês Não Se vocês não Sabiam Como é Ganhar Alas Nesse jeito Agora Tá sabendo E pro vídeo Não ficar Só por isso mesmo Eu vou tá Mostrar pra vocês Com É Vou tá abrindo Duas de cada Da fileira De Souters Beleza Agora Vê se a gente tem sorte Isso aqui tem pouca coisa Pouquíssima coisa mesmo E Vem MP9 Horrido Essa aqui é feia Bora abrir Essa caixa aqui Agora É Não tem Lintar na boa Não Só essa Tá aqui Embalho Tá saindo 4 Eu não gostei Também Então Mag7 Tô vivo Também Vamos abrir Aqui De look Essa daqui Nine E essa P250 É muito Bonita E agora Abrir Essa Me encosta Também Eu gostei Pode vir Uma dessas Três E vem Logo As Red Off É Vamos abrir Aqui Da miragem Ó Eu vou usar Uma bonita Da miragem Ok Os Daí São da Hora Hum Não Dali Um Não É Não Galera Bora abrir De novo Na miragem Nossa Tava abrindo Uma de cada Que isso Ah Mano Algu Não Algu Já é feia Mas ainda Com essa skin Meu Deus Do céu Vou botar aqui Espero que venha Essa P250 Vendo ela Tá bom Demais Pra mim Ah Não Galera Eu vou ter Que abrir Essa daqui Agora Se vier Essa Tecnail Pelo menos Pra mim Já tá Ótimo Mas Eu acho Que não vai ser Hoje Não Eu venho A nova Horrível Feio Os 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 Mais 2T2 Aqui Agora E bora Vendo Se vier Se vier Se vier P2000 Tava bom Também Né Bonita Mas É Né M4 Tudo bem Se vier M4 Aí Tá bom Agora A gente vai abrir A Duke Cash Ah Aqui já tem Um azar Linha numerada Né Glof 18 TEC9 Ansa Famous Né Negra 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 Tá Última caixa Que eu já abri Hoje Negra De novo Tá, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui No shopping Quanto de XP tá faltando 1.191 de XP agora, galera Você vai abrindo caixinhas até conseguir Desbloquear isso daqui de novo E você pode tá comprando outras armas, beleza? Isso daqui é só quando chegar global E eu estou no Gold Nova 2 E vai tá longe 2.475 E o meu é... quanto? 1.125, mano Tá muito longe, galera Mas, galera, o vídeo foi esse Se vocês gostaram, deixem seu like Não se esqueçam de favoritos, comente E se vocês gostaram De ensinando como é que ganha As skins aqui É muito fácil E, galera, o vídeo vai ficar por aqui Tchau Fui!